Jesus contou uma história Um era rico e outro pobre E se ao pobre faltava pão Batia na porta do rico E este lhe dizia não Não, não Era mendigo, aqui não tem tudo Lázaro, Lázaro Te afasta aí do meu portão Um certo dia um homem rico Morreu e foi sepultado Morreu também o pobre Lázaro E pelos anjos foi levado E lá no seio de Abrão De glória foi coroado Enquanto o rico no inferno Clamava atormentado Vai, Abrão Vai, Abrão Vai, Abrão Vai, Abrão E respondeu O teu pedido é impossível Devido haver entre nós Um abismo intransponível De formas que os que estão aí Não podem passar pra cá Também Também os que estão aqui Não podem passar pra lá Oh, Pai Abrão Além dos profetas Além dos profetas Não se arrependerão Aqui na terra Tu eras tão pobre E agora é flor Celestial Amém 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 Amém